Os versos, os versos, eu vou cantar e o coro é sempre isso, mandingueiro de Aruanda, mandingueiro Aruandá, é quilombo, quilombola, é mandinga de Angola, uma vez, mas tudo isso, né? Então, por exemplo, eu canto, Sou mandingueiro de Aruanda, abençoado de Oxalá, na mandinga, o mandingueiro vem pedir seu mojubá, aí vocês, mandingueiro de Aruanda, mandingueiro Aruanda, é quilombo, quilombola, é mandinga de Angola, aí eu vou cantar, Oi, quilombo, é quilombola, história de uma nação, é o povo de Aruanda, que mora em meu coração, vocês, mandingueiro de Aruanda, mandingueiro Aruanda, é quilombo, quilombola, é mandinga de Angola, eu vim passando pelo mundo, na mandinga de Angola, tem pedido para o mandingueiro, permissão para eu jogar, aí eu estou fazendo, agora eu já estou improvisando, né? Na verdade, tem os versos e tem os improvisos também, tá? Então, o coro é só isso, tá certo? Eu vou fazer a pergunta aqui e o coro é, só que daí é aquele coro forte mesmo, mandingueiro de Aruanda, você está invocando essa energia do mandingueiro, da mandingueira também, você fala, mandingueira de Aruanda, mandingueira Aruanda, é quilombo, quilombola, é mandinga de Angola, é quilombo, é quilombola, é mandinga de Angola, Aí, o coro é tudo, mandingueiro de Aruanda, mandingueiro Aruanda, é quilombo, quilombola, é mandinga de Angola, aí eu posso puxar só aqui, é quilombo, é quilombola, o coro é mandinga de Angola, é quilombo, é quilombola, é mandinga de Angola, Mas aí, para fazer isso aí, vocês estudam, aí tem que ensaiar um pouquinho com a sua orquestra, tá bom? Achei, galera, qualquer pergunta, deixa um comentário aí. Um abraço. Mandingueira Aruanda, Mandingueira Aruanda, Mandingueira Aruanda, é quilombo, quilombo, é mandinga de Angola, é quilombo, é quilombo, é mandinga de Angola, Sou mandingueiro de Aruanda, abençoado de Oxalá Na mandinho do mandingueiro, vem ver de seu manubá Mandingueiro de Aruanda, mandingueiro de Aruanda É que louco, loucola, é mandinga de Angola É que louco, loucola, é mandinga de Angola Vou pra entrar neste terreiro, tem que saldar do lugar Pra ter bom conhecimento, na mandinga de Angola Foi que louco, loucola, é mandinga de Angola Foi que louco, é que não rola, história de uma nação É o povo de Aruanda, que mora em meu coração Mandingueiro de Aruanda, mandingueiro de Aruanda É que louco, loucola, é mandinga de Angola Eu vim passando pelo tempo, na mandinga de Angola Eu vim passando pelo tempo, na mandinga de Angola Procurando o meu caminho, foi dizendo mojuba Mandingueiro de Aruanda, mandingueiro de Aruanda É que louco, loucola, é mandinga de Angola Mandingueiro de Aruanda 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 Mandingueiro de Aruanda